O acidente foi na madrugada de ontem na rodovia BR-158, próximo de Chopinzinho. O veículo seguia sentido Chopinzinho, quando na comunidade de Lagoão, Vila Rural, o motorista perdeu o controle da direção. A caminhonete Hilux saiu da pista e bateu contra um poste da rede de transmissão de energia elétrica. Com o impacto, o poste foi quebrado. O motorista da caminhonete morreu antes mesmo de receber o atendimento do SAMU, por conta dos danos na rede elétrica. João Carlos Choqueta, de 54 anos, dirigia a caminhonete com placas do município de São João. Seu corpo ficou parcialmente carbonizado. A defesa civil de Chopinzinho atuou no combate ao incêndio. O corpo de bombeiros de Coronel Vivida foi chamado para remover a vítima, que estava prensada nas ferragens. O corpo foi trazido para o Instituto Médico Legal de Pato Branco, para identificação oficial, que deverá ser feita através de um exame de DNA. O corpo foi trazido para o Instituto Médico Legal de Pato Branco, que deverá ser feita através do Instituto Médico Legal de Pato Branco.